Fala galerinha beleza e aí tudo jóia fazendo esse vídeo rapidinho aqui tô muito feliz que chegou mais algumas mudas para nós aqui de pitaya chegou a variedadinha Lodo Cerrado que é aquela pitaya vermelha de polpa branca fica muito grande dá quase um quilo a pitaya tem alguns frutos que chega a passar de um quilo e a tão sonhada esperada Paloura Paloura do Equador chegou também essa pitaya tava louco para comprar ela mas a muda tem um precinho meio salgado né esperei o momento certo tô aqui no sítio hoje dos meus pais olha que vista linda que a gente tem aqui no sítio lugar maravilhoso abençoado por Deus né embaixo tem uma estufa que tá descoberta tem que tá reformando ela e aqui de frente tem uma estufa londrina está plantado tomate tá com tomate maravilhoso ali na estufa também e a vista é sensacional muito lindo mesmo né gente traz paz quando eu quero relaxar vim aqui para o sítio traz muita paz eu amo vir para cá bom hoje o vídeo foi esse espero que gostem se inscrevam aí no canal em breve se Deus quiser teremos essas duas variedades aqui para já tá reproduzindo e tirando mais mudas e aumentando né